O Diogo estava pronto para viajar com a família, mas quando acessou o site da Avianca, viu que o voo tinha sido cancelado. Nós compramos a passagem de fevereiro e na segunda eu verifiquei com esse problema se o voo estava confirmado no site. Estava confirmado e em cima da hora na quinta-feira eles mandaram e-mail cancelando o nosso voo, sem opção de realocação por outra operadora. Aí nós decidimos vir aqui e tentar embarcar. Ele pensa até em entrar com uma ação na justiça contra a empresa, por conta dos transtornos gerados. Como a gente já tem um hotel, já tem ingresso de evento comprado, não tem como a gente pegar o reembolso, senão o prejuízo vai ser nosso. A gente vai entrar com uma ação contra a Avianca. Já o caso da Raíra é ainda mais complicado. Ela tem um congresso para ir, já pagou a estadia no hotel e ainda comprou duas passagens para visitar os irmãos em São Paulo. Estava um preço ótimo, comprei, consegui comprar três passagens, uma outra foi de outra companhia. E aí agora essa confusão que eu tive que sair do trabalho, pedir para sair do trabalho para vir resolver esse problema. E o moço, eles tentam ajudar, mas eles não resolvem o que a gente realmente precisa. Eles falaram que vai ter um reembolso, mas que eles não realocam. Ou seja, com certeza eu vou gastar mais dinheiro tendo que resolver um problema que é da companhia. O jeito é ir à justiça para tentar resolver essa situação. Só que pelo que ela ouviu, não vai ser nada fácil. Eu vi ontem procurar essa informação e um dos funcionários, eles falaram, você ganha, mas você não leva. Porque a empresa, ele usou todas as palavras, a empresa não tem dinheiro. A Avianca vai cancelar 22 voos que saíam ou chegavam do aeroporto de Vitória até o próximo domingo. E já na segunda-feira a empresa deixa de operar aqui. Essas pessoas estão aqui esperando o reembolso da passagem ou a remarcação em outras companhias aéreas. Desde o último dia 18, a Avianca não vende nenhuma passagem com destino ou de partida do aeroporto de Vitória. E na última quarta-feira, um ônibus foi fretado para levar os passageiros que iam até o aeroporto de Guarulhos. A gerente do Procon de Vitória orienta o que o consumidor deve fazer. Primeira coisa, ele confirmar o cancelamento do voo junto à Avianca, entrar em contato, solicitar um protocolo. E assim, se ele assim desejar, pedir o realocação em uma outra aeronave, um outro voo da própria Avianca ou de outra companhia. Ou, se ele assim desejar, pedir o ressarcimento integral do valor que ele pagou. Segundo o Procon, a Avianca não está cumprindo com as regras de compra das passagens. A Avianca está descumprindo todas as regras desse acordo entre os Procons. A gente está solicitando para que as pessoas venham ao Procon e a gente está fazendo atendimento através do consumidor.gov, que o retorno é em 10 dias. É porque a Avianca não disponibilizou um Procon fone para que os Procons pudessem falar com ela e resolver de imediato para o consumidor. E quem se sentir lesado deve procurar o órgão. Ele pode vir presencialmente na casa do cidadão e a gente realiza o atendimento. Ele pode buscar o nosso aplicativo Procon Vitória ou o canal 156. Ele será atendido e a gente solicita ao consumidor para que ele possa se registrar a sua reclamação.